ok pode ficar uma boa propaganda só fuça é então tudo certo estamos ao vivo? estamos ao vivo não, não estamos espera ai ou estamos há algum erro e lá vamos aqui não olha eu tenho ganho uma nova classe de streamers estamos ao vivo olá ronkubar olá ronkubar olá ronkubar olá ronkubar olá ronkubar olá ronkubar meu deus meu deus meu deus tive que reiniciar o computador porque não sei porque ele sempre dá pau na hora de quando você para uma stream e começa outra em outra plataforma o negócio meio filha da puta mesmo filha da pute que vai ae 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 boa noite boa noite boa noite boa noite gente Pop out Pop out Estamos no just chatting? Não, estamos em jogos de corrida Estamos em GTA V Ah, GTA, não, não, estou viajando Estou viajando, aqui é o título, está certo Está certo, está certo É que ele vai como Sports K1 Turci, se inscreveu Muito obrigado Porque você se inscreveu Foi legal Eu e o mesmo se inscreveu Ou me inscrevi Fica a pergunta Fala PC Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Vamos mandar um Waze Aqui Claro que vai ter meia foto Influencers doing things Vou jogar Ao vivo Eu jogo Eu jogaria ao vivo Mas só com o que eu conheço Daí vocês pegam e começam a falar merda Não estou dizendo que você falaria Estou dizendo que é possível que isso aconteça Então Ou não GTA V Online Que mensagem Que mensagem, mano Entendi Que eu escrevi Que eu escrevi Muito obrigado Pela sua inscrição Vamos aqui Modo online Tinha começado Uma musiquinha De introdução Só que Veio Veio Tem uma Uma pequena Abertura Aí eu queria ficar Para ver a abertura Eu queria Mas tenho que acordar cedo Bom trabalho Para você amanhã cedo Não posso ver o meu jogo Aqui Minha imagem Porra Você está brincando Que não dá para ver Lorde Lorde Shalb Obrigado Pelo Prime Cara Muito obrigado Agora consegui entrar Hypertrain 22% Tô Inscreva-se E dê um presente Caramba Os loadzinhos São Treta Demais Salve Salve Musiquinha chata Vou te dizer Online demora mais É verdade Foi procurando o jogo Imagino São as aventuras Do nosso MC Silvinha Ele era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Caramba Tá um Just chatting Basicamente Hypertrain Nível 2 Se inscreva Apresentei Ouse Beats Eu nem coloquei Meu cartão de crédito Aqui ainda Como está sua noite Mano Tá boa Boa noite Boa noite Music Locker É a nova Bowser Underground Oh Mas não apareceu Mais Pô Queria que aparecesse Tá bom Ok O que eu faço Eu tenho que aceitar Essas mensagens Vou aceitar Vamos pra lá Fala Meu querido Eu tenho que roubar Essa parada É isso Armas Pistolas Vintage Pistola Well Quanto dinheiro Eu tenho Eu tenho 900 mil What De nada Tudo bem Então Tá bom I'm ready Tá bom É só esperar agora Certo Noite Companheiros De vacina Boa noite Eu tô pronto Vamos ver detalhes Eu sou O 12 Ah não Eu sou nível 12 Eu sou 9 Complexo Lulinhas Pat Top Demais Top Demais Não sei o que aconteceu Com essas minhas redes De ontem pra hoje Que Tudo tá enviando Pra menos pessoas Ah não Foi porque Foi porque eu Disparei E aí deu pau Aí eu saí Com isso você perde Tipo assim 60% Das pessoas Que entrariam Porque quando elas Veem o que tá Que tá fora do ar Elas simplesmente saem Amanhã tem uma entrevista Para uma nova oportunidade De job Wish me luck All the luck for you Oh que foda hein Parabéns Espero que dê tudo certo Quer dizer Vai dar tudo certo Não espero Eu estou Afirmando Que vai dar certo Já tenho Colete equipado Tá bom Eu tô esperando Só Ok Ok Como que eu faço Pra estar pronto Selecione Selecione o que O que que tá escrito Aqui no canto Puta mano Quando não é num lugar Num canto É no outro O que que tá escrito Aqui no canto Pra mim Por favor Será que é o traje Aqui mano Eu tirei dali Que da última vez Estava preso aqui Botei aqui embaixo O bagulho Foi pro outro canto E não consigo ler Agora o que que é É de foder mano Eu não consegui achar Você coletou Todos os emotes Nível 1 Obrigado Obrigado Eu não sei o que significa Ok Temos como tirar Essa música Pra não desmonetizar O vídeo Não Qual que é a minha cabeça Ah ali ó Que louco Que doido Tem kabuki Preto e plástico Tática Incógnito Designer Ah eu vou de designer Aí cuzão Sabe o que que eu ia falar Pra você Se você puder mover A sua cara Como assim Acima por exemplo Aí vai meio que tapar Bastante Pra cima No mesmo lado Que você tá Pra cima O que que você quer fazer A câmera lá A imagem Eu ponho ela mais pra cima É Porque eu tô tampando Muito bem Tampando o que No jogo Ah O conteúdo do jogo Ah você tá dizendo Diminuir Não Diminuir Só me deixei de lugar Deixa eu ver Pera aí Aqui no canto de cima Isso Pendente Manhoso Pronto pra jogar Statue A gente é tudo magro Pra caralho Tá ligado Parece uns Cheirador Qual que é o carro De quem aqui Ah o meu é esse Tá bom Olha tem que ser indiscreto Gente Qual que é Tá bom Opa Fiquei pra trás Totalmente Aqui Galera Eu não tenho o menor Senso de coletividade Ah Claro Eu já bati uma vez Tô ótimo Da nada Esses são os amigos Que eu tenho O pior é que o chat Sumiu pra mim Aqui do lado O que foi mano Puta Eu bati já Não O chat Desapareceu Aqui Porque Eu acho que eu perdi Essa fase Eu acho que eu perdi Esse jogo Algo me diz Que fudeu Aqui pra mim Você é o Frank Castle Né Por que que eu sou o Frank Castle O Frank Castle É o Justiceiro Será que eles vão ter que ficar me esperando lá Aí sim eu vou dar risada Puta mano Puta mano Mas o que que eu tô acontecendo hoje É igual todos os dias Danada Daqui é pra vacalhar também Já que é pra tombar Eu tombei Entendeu Posso ir pela contramão Se eu quiser Force me Me obrigue Caralho Dessa vez foi foda Tô falando que o Frank Castle Que me faz entrevista amanhã Não Não tô entendendo Mais ainda Ah tá O nickname dele Nickname Dá licença Da hora Espera aí Vocês me deixaram pra fora Agora vai Errei aqui a entrada O inferno Viu Caras acabaram com o meu Com o meu Yang Yang aqui Eles quebraram a minha A minha estabilidade mental Me deixando daquele jeito O Magnata Bem-vindo Como vocês estão? Estamos bem Boa entradinha Do infernal Então aí E você Como é que tá? Caralho Que rolê Até lá Vamos nessa Essa aqui Eu vou cortar Melhores momentos Que é isso aqui Eu acho Algo me diz I got a feeling Algo me diz Que isso aqui Vai ser engraçado Primeiro que os caras Estão esperando Faz uma cota Fala gente Cheguei Bicho Você não sabe Que rolê que foi Caralho Que que foi Que foi mano Aponta Essa porra Pra lá Ô Filha da puta Tá bom Vamos lá Tá bom Vai Vamos lá Eu vou fazer a missão Se ele não quiser Que se foda Pressione G Para equipar Uma máscara Ok Eu equipei a máscara Agora eu me pergunto Com licença Com licença Com licença Ah eu vou pegar Isso aqui Cadê esses filha da puta Ah velho Já tô me sentindo excluído Ó Tá ligado É por isso que eu não jogo Online Me lembro meus velhos tempos Bicho Tava um rolê doido lá também Vou te falar Vamos Você depende de mim Não adianta Sobe aí Pode deixar mano Deixa ela Não tem problema Para de atirar animal O que eu fiz Ah mano Você tá de sacanagem Tá bom Eu vou fazer os caras Aprender Que toda vez que ele atirar Eu vou pular Aí ele para de atirar Vamos ver Dá pra mandar mensagem Aqui Vamos ver Vai gente Vamos ver aqui Configurações Os caras não quiseram jogar comigo Tá bom Eu sofro bullying Até no GTA Eles que não quiseram Eu tava totalmente disposto Porra Tá bom Não tem problema A mensagem é pelo salário do personagem Ótimo Confirmar Até se você saiu do Bom Se tivesse muita opção Não é verdade Esse modo Dá vertigio Em primeira pessoa Para você O meu personagem Pô MC Silvinha Ele era funkeiro Mas era pai de família E levamos nós Para mais um Breve Tela de load Para mais um breve Dá pra comprar um AP Foda no jogo É mesmo Tô precisando Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É mais um ano de load Vocês tão fraco hoje no chat Vocês tão mandando pouca mensagem E por dia Tá respondendo a galera Mas depois vocês falam assim Não Porque você nunca conversa Com todo mundo Gente Não falou nada 56 pessoas Ninguém fala porra nenhuma Motoqueiros Tô aqui Eu vou fazer o bagulho No meu tempo Entendeu Mandei aí Você me ignorou Porque as vezes Eu tô jogando O cara matou O presidente Por que estão os carros Tô viajando aqui também Não é a toque Os carros Tão querendo Não jogar mais comigo A série de destaque Que você papou hoje Antes da live Eu comi pizza Eu sou fan Desde 2017 Muito obrigado Não falei ainda Porque estou comendo Lucas Poo Teve Xnacho Roger Web 1973 Why Rose Filha da puta Por que colocar essas músicas Só pra eu me fuder Tá bom Não fácil né gente Tá Confirmar Vamos fazer essa parada Sozinho Falta Toda vez que eu vou Jogar online E eu tô jogando Com outras pessoas Que eu não conheço Eu sempre sinto Tipo assim Vá até o matador O Raven Ok Mas vocês não gostam Que joguem primeira pessoa Mano Claro Que ia ter que dar Alguma merda Eu não consigo fazer Não tenta Text and drive Vai filha da puta Entra no carro Você consegue Não consegue E tá vindo um trem ainda Não Não tá Eu consegui Me foder Cara Já Vai lá Silva Você não nasceu Pro crime Mas você vai conseguir Alguém me dá Uma carona Ah não O matador é ali já Danada Não Não é O matador é bem mais longe Sai do carro Sai do carro Sai do carro Au Mas ele não morreu não Pronto Obrigado Volta pra autoescola Eu nunca fiz Olha que mano Que foda O detalhe desse vidro Mano Eu consegui jogar o carro No meio do Nossa Esse cara se fodeu Essa noitinha Eu coloquei Colocar o cara No meio do buraco Lá mano Dá licença Agora aqui é o crime Aqui é o crime Só mais um Silva A estrela A estrela não brilhou Entendeu Não Eu não vou falar Meu nickname Primeiro que eu não estou Usando nem na minha Na minha No meu perfil Porque os caras Ficam enchendo o saco Demorou Bora Cadê os caras Cadê os caras Beleza Lembrando que estou Fazendo a missão Sozinho Ele está onde? Aqui atrás? Literalmente? Não Cadê Filha da puta Ele está aqui atrás Sabe uma coisa Que me irrita um pouco Ele andar tão devagar Cadê 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 E sozinho é melhor, sozinho é melhor Foda-se esses caras Ah, dá pra voltar Cê é louco Vamos lá Ah, MC Silvinha porra Ah Também não sabia Isso eu achei mais da hora Quem diria Que despertou a fúria Do MC Silvinha Que ele só um pai de família Mas na verdade Ele era o crime O cara tá meio John Wick aqui na parada Se eu gosto de água com gás Não sou um grande fã Por que famílias desfuncionais? É porque tava Eu tenho que trocar É porque ele tava com o Michael E o Michael Ele tem uma família desfuncional Que faz ele ficar puto com tudo Tem que abrir o cofre Tem um cofre ali Deve ter uns caras vindo Como é que eu faço? Tá Tá Aí ele tem que ir girando Até ele começar a tremer Aí Segura ID Porque ele girou o cedido anti-horário Tá Com mais vibração novamente Saco Eu tô esquecendo de adotar os nomes Tá Então é 61 Então tá Vamos de novo 61 E aí A Não 61 42 41 Ah não Essa aqui é da 45 46 61 61 46 80 61 46 80 Pronto Pronto Beleza Lucas Lucas Pou boa Irime o chefe da gangue É pra já Como é que ele agacha aqui mesmo? Ah filha da puta Mas eu tô quase morrendo Tem que tomar cuidado Puta Eu soltou só o pó Vamos lá Opa Tem um fuzil Dá pra ele subir aqui Ah é uma 12 Será que é uma boa? Não Eu vou com essa aqui ainda Vou com calma O modus é pequeno Ó Corrida tática Ué Ai Ah isso foi sacanagem Deixa os caras vim Metralhadora não é feita pra economizar Aeromatic weapons Vai Silvinha Caralho Ah não não Ah agora sim rapaz Silvinha Silvinha Você é o crime agora Mano Dá pra mudar de De visão aqui? Não 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 Barulho é esse? Ah é do Vai 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 Tem um arsenal aqui Tem um cara que tá vindo aí Ritalia eu fora A rua Ha Boa vou pegar o resto Vou tentar ir naquele E naquele arsenal lá Não tá Não precisa carregar Não Vai Deixa eu ver onde tá esse cara no mapa Então Tomo Tomo Atrás Os caras não sabia com quem tava mexendo ta ligado Boa noite Boa noite Vai Horr Nazivity E Hasinha mano Silvinha Action O cara finaliza o trampo Pegar até o carro É, acho que eu tenho que, tipo, ir atrás O cara lá Agora, peraí, é isso Será que eu tenho que ir com... Demorou, mano Vamos ver quem troca tiro melhor aqui nessa porra Tô aqui no boi do bom retiro, tá ligando Morreu? Eu tenho que parar de me jogar no chão desse jeito Me machuca Os caras já rebentam o carro rapidinho Ah, não vou nem sair desse Tem vindo mais? Não vai parar de vir carro, imagino, né Tô quase subindo de nível Morreu Ah, não, não morreu Oh, morreu Morreu Ah Pô, tava indo tão bem Se foder, mano Não consegui terminar a parada Mas, ó Vamos ver se alguém consegue O que que é isso? Saideira Más companhias Ganhando sustento É isso que eu vou fazer É, o pneu estoura é muito fácil Aí o carro fica descontrolado Lembrando que essa live aqui Ela só é feita Com o apoio de vocês Essa live E os vídeos O canal novo no YouTube Esse canal aqui na Twitch E o canal novo Tudo mais Estamos aqui Aceitando Vocês podem mandar um pix Para Contato PcSiqueira Arroba Gmail.com Bola Esses guys Não entendem Bora É a mesma missão? Ah Vai ser fácil Agora eu não vou Fazer o carro pular Pelo meio da parada É que eu tava trocando A tecla F Pela tecla V Aqui não Avenida Santo Amaro Eu levei a placa É, mano Você não precisa Não precisa De repender de nenhum arrombado Fazer nada não, mano Fica o dinheiro Todo pra você Ainda por cima Já sei o que eu vou fazer Vale o 6 O bagulho aqui é mano, agora é simple, all brakes, all gas, no brakes Sem economizar bala Nossa, mas já Para de ré na próxima Eu tenho duas chances, certo? Vamos devagar Ando devagar Porque já tive pressão Oh, os caras não estão morrendo, mano Espera aí, que porra é essa? O negócio é que é uma pistola, mano Os caras estão tendo que dar tiro na cabeça Olha aí, morreu Mano Não morreu Ah Finalmente, over Tá Vamos de shotgun nessa porra As vezes é meio desajeitado, né Os controles do GTA Boa Boa noite, querido Vampiros japoneses Não acredito que eu perdi de novo Ah Tudo bem Tamo farmando Vou ficar foda ali no GTA Pra mim isso é ganhar Vítimas, nove Mortes, duas Comprar transições por 300 eu quero Vamos fazer o que? Já foi Não tive como Vai comprar arma Pra sempre É Verdade, 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 verdade Já todos saindo do modo passivo Não gostei muito do que esse cara Do jeito que esse cara tá falando Foda-se Eu não preciso de ninguém Onde que tá no mapa essa porra? Demorou Ó Ó Ó Só no No Ensufilme, caralho Entrar no Marral Ao contra-mão Por que não? Opa Tá aqui Vou descer, vou descer, vou descer Rapidão Música de fuga de carros Legal Vamos atrás dos caras Vamos chegar lá Eu não sei o que fazer Mas vou lá Tem que entrar na próxima direita Eu vou entrar aqui Manter a direita Que eu vou encontrar eles em algum lugar Aí, agora tem que vir à esquerda Em segunda Um, dois Agora F*** O que eu tenho que fazer Recupere os carros Tá, tudo bem Ih Que legal essa missão, cara Aqui eu vou manter o passo Continuar aqui Subir Não, vou pra direita O cara tá ali Virando aqui Ele tá o próximo Tá ali Ali, ali, ali Esse preto? Não Não Ele tá parado aqui Vou pegar Nossa, eu tô Perseguição muito doida Só quero ter Uma abertura Pra atirar nele Vai ser mais fácil Peguei? Não Filha da puta Eu vou te pegar Que é que vocês estão falando Não Você não vai chegar lá, não O carro dele é muito mais rápido Ah, velho Toda vez que eu vou Entrar Aí Vai, vai, vai Catei E agora eu faço o que? Vai, mano Eu tô no carro E agora? O que que eu faço? Bom, eu tenho que Coletou um carro Tá E agora? Bom, eu vou lá pra aquele negócio de munição onde eu tava Perto Que é isso aí Acho que lá deve ser o Pra onde eu tenho que ir Só vai Eu tô só indo Nossa, tudo destruído O carro Deve ser aqui embaixo Eu vou instalar aqui dentro O carro Não Não Mas Que que aconteceu, cara Tinha uma rampa lá em cima Se fuder Eu pulei de um prédio pro outro, cara Beleza Vou pegar o outro Eu sou Perigo no volante Perigo constante Beleza Aqui é Nada Vou pegar um carro Perdeu Nada de que Não tem chance de fugir Dessa porra Cadê o outro carro? Cadê as calcinhas do chat? Como assim? Você tá querendo se referenciar a mulheres? Você tá dizendo que eu sou uma mulher? Só porque eu uso calcinha? Ah é Eu entreguei o carro todo detonado Ninguém falou como que era pra entregar Os caras só falaram assim Oh, pega esses carros aí Pra mim Eu tinha que interceptar os carros Tá ligado? Holy hell Tá Eu vou, na verdade Pegar o carro que eu tinha Ele era bom esse carro Bora Meus caras Meus caras tão ali Acho que pra que eles vão me ver Oh Ah, consegui perder Bora Não sei pra onde foram todas as mulheres Elas sumiram Não gostam mais de mim Só pense em mulher Mulher é coisa de Não quer dizer Coisa de De perdedores É assim que surgiu O movimento em céu Tá ligado? Obrigado Você me ajudou Na força cinética Valeu Tá O cara tá do outro lado Bom Aqui já dá pra pegar Não Tem que subir Ele Ele tá vindo pra cá Ele tá saindo do cruzamento Aqui o foco é na missão Mano Furou o pneu Beleza Danada Ele tá no meio Ele tá indo pra cá Ele tá no meio Ele tá indo pra cá Não vai dar Eu não vou dar Eu nunca vou dar Eu nunca vou dar E aí, beleza, beleza, eu tô aqui contra a mão Como se Se não houvesse Deus Eu rio na cara do perigo O perigo chora Danada Boa noite, compra um submarino Mas de jeito nenhum Morro de medo Peraí, o cara tá ali dentro Ele tá aqui, vou pegar ele ali You know what Vou pegar Pô, o cara tá na puta que pariu, mano Vou em direção a ele, mano Foda-se o que tiver no caminho Vai Eu vou chegar vivo, você acha Yeah Aqui é foco, cara Putz, o cara tá na água Você tá de brincadeira Vamos ver onde ele tá Bom, eu vou Eu vou Ele tá do outro lado da ilha, mano Peraí Onde esse filho da puta tá O que O que O que O que O cara O carro Mano Peraí Se eu seguir reto Se eu seguir reto aqui E me manter A direita Eu vou me Encontrar com ele Sim Pegar qualquer carro Que estiver no meio da rua Você, mano Chegou a sua hora Isso mesmo É aquele ali Vou ter que pegar a marginão Olha o estado do meu carro Danada É Eu vou ter que ir, mano Agora virou uma coisa meio pessoal aqui, né Bom, consegui, né Ô, mano Foda, né Desculpa Levar essa parada aí, tiozinho Perdeu, cuzão Demorou, 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 demorou É só seguir aqui, né Fusca um baja Não, é bala Abaixa o som Pra enxergar melhor no mapa Dá, mano Vou contornando esse rio aqui E eu vou pegar esse filha da puta Danada Boa Fusquinha off-road Fusquinha off-road é do caralho, mano Ah Não, tem que passar essa ponte aqui Vai Que bela visão, não é verdade? É Eu acho que um pneu já era Ah, não O cara tá do outro lado da montanha É Só tem como vir pra cá Eu vou pegar Vamos ver O cara tá ali Tem que ir pra trás Difícil aqui, hein, mano Puta que pariu Eu tô aqui É Eu tenho que ficar desse lado da ponte E virar Aqui, ó Caralho, viu? Meu Deus Por favor Buscar esse filha da puta Ah, é porque Ai Ai Puta que pariu Não, não Não vai Não vai Tem que descer ali E subir Será que ele sobe isso? Acho que sim, hein Yeah Clica duas vezes no mapa E marca o GPS Vamos nessa É que ele Esse cara ficou se movimentando Entendeu? Mano Eu não acredito que eu vou dar uma volta Que nem bobo do lado dele Peraí Ó Esse cara tá vindo pra cá Então Eu vou marcar com ele Aqui Esse filha da puta Vamos pegar esse desgraçado Tá nada Boa live, PC Só vai Lindão Muito obrigado Lobo C S SC Na verdade É isso? Nintendo 64 Eu acho que vai dar Vai dar boa Tá dando mais trabalho Mano Esse carro Tá foda Falou aí 而且 Apenas Não Ai Não Dá nada É, agora você seguir reto Nossa, eu vou super encontrar com ele Não, agora já passou Agora eu vou encontrar ele Agora vai Se filha da puta Não, eu tenho que me manter Não, eu tenho que manter no GPS Não posso me deixar iludir Vai Nossa, eu tô com dor no ombro Ele vai vir aqui de cima, né Aqui, ó Ficar esperando Ah, você tá de brincadeira? Aqui ele só pode fazer essa volta, né Vai, eu vou entrar aqui Foda Agora eu tô puto Vou fazer esse negócio, véi Filha da puta Tá, agora eu vou pegar Não, não era pra subir ali na ruinha? Como é que é? Aqui, ó Onde que é essa porra dessa... É uma trilha isso, mano? O bagulheiro pra ir a pé, mano Foda-se Vão atrás Desse filha da puta Foda-se Ah, não Sim Ah, mano Você tá brincando Que raiva É, não dá pra entender Ah Frustrado Eu vou Eu vou de novo Malditos Bote no próximo serviço Tudo faz Deixa os cara Aleatória Foda-se Como é que eu faço pra ver um personagem? Eu quero comprar armas Puta que pariu o PC, é Pois é Foda Malditos Arme 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 Puta, por que ele não... Tava desligado, velho Aê Puta merda, mano colete leve, compra para tudo munição, só pode ter a pistola, então tá bom, ok, restringir câmera, dificuldade, normal, ok, estou de boa, e aí, o que mais eu posso fazer, isso, eu vou jogar mesmo, eu quero que se foda, vou fazer os bagulhos sozinho, sacou, é isso, ó, era só mais um silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família, é só mais um silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família, não, vai lá, cuzão, agora sem sonda, porra, o cara veio com o bagulho tunadão, Los Santos Customs, é isso, ó, bom, eu acho que não acredito, bom, eu acho que não acredito, bom, eu vou matar você, profissional o bagulho aqui, mano, super, cadê ele, ali, ai, nossa senhora, vou pegar os caras aqui de, toma, pronto, vou levar, ah, peguei o bagulho, tá, e agora? vazar, olha que cara, que foda, Granger, vamos que vamos, oh, doidão, obrigado, você na contramão, que aqui, alguém, tem uns loucos, né, que querem morrer, filhas da puta, ah, vai, você mereceu, você, esse mereceu, eu não sei porque eu tô fazendo isso com o meu cara, opa, eu sou uma vergonha, sem equipe, né, sem equipe, as pessoas fazem sem equipe, eu sou sem equipe, como que a gente faz para nos justificar, nos justificar, nos premium deluxe, roubado, e um pila, bom, o que que é? olha só, reproduziram um anúncio de 60 segundos, eu não achei que podia fazer isso, não, mas eu cliquei, para saber o que é isso, e daí? o que eu faço? eu acho que vai ter, daqui 60 segundos, talvez, meia, aaaaaaah, cadê a rádio para tirar? arma inicial, pistola, 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 tá, tá bom, mano, inferno, não dá para tirar a música, porque daí, tipo assim, eu vou deixar a live pronta, mas não dá para tirar, eu não sei se vai poder ter um anúncio, tá ligado? ó, um segundo, será que vai rolar agora? concluiu, não entendi, mas tamo aí, beleza, eu tô pronto, ok? bom, não sei, não vou mexer nessa lista de amigos, porque não é minha, tem que esperar, né, os caras, tá pronto, é isso? acabou a minha coca, de repente, eu fui, eu fui tomar mais, não tinha, é assim que acontece, quando as coisas acabam, é só no jogo que você desliga todas as músicas, aí vai, hum, sei, sei, quero que eu sei mesmo, quer ver que os caras vão me abandonar, tudo, quer ver, olha lá, tudo correndo, que nem uns filha da puta, e eu com a Coca-Cola na mão, não sei, é isso, 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 é isso Não entendi Sobre o que vocês estão conversando Eu corri fora de Coca-Cola Eles entraram na segunda esquerda aqui Não, na primeira esquerda Eles estão por aqui, ó Aí aqui eles seguiram reto Oh, mas é de tudo pra você bater, cara Agora eu tava olhando pro mapa mesmo Obrigado, Yono24, pelo Prime Eu não sei o que tem que fazer aqui É o mesmo jogo? Os caras montando esquema de pirâmide no chat Credo, gente Bom, eu tô indo atrás do meu Tá ali, ó, na frente Nossa, tá no emaranhado de... De rua ali Mas eu acho que ele só foi reto Ah não, ele tá... Ele tá no... De cima da direita Acho que aqui se eu subir É, se eu conseguisse... Ah, eu consigo Ah não, tem que ser com esse carro, né Ou pode ser com outro Já fodi tudo Vai, mano Algum carro Que seja Isso aqui, ó Tá, eu vou pegar eles Eles estão vindo pra cá Ah Eles estão vindo na minha direção, não tão? Tão Isso, eu seguro os polícia Que examining a direção Cora Que legal Cora Que legal Que legal Aplausos O que foi chegar o cara de um puta caminhão? Eu já tinha perdido a polícia naquela hora, né? Eles estão tentando me matar, né? Tem outro carro aqui, ó. Esse é o carro? Olha lá. Eu fodi o jogo de todo mundo. É, por isso o pessoal tá com raiva de mim. Mas foi uma boa cena. Parar a polícia pros caras passarem, tá ligado? Os caras devem estar tão, tanto me xingando. É isso, ninguém mandou querer jogar com o Leroy Jenkins. Como é que o cara conseguiu? Eu não sei. Isso daí foi o problema dele. Cada... É, teu time não ajudou. Todo mundo, tipo assim, é cada um por si. No final, eles estão todos bonitinhos lá. Eu segurei a polícia pra eles. Guardo uma grana pra comprar um fusquinha. Ah, tá boa. Mano, você tá de sacanagem. Pô, não há... Não há... Eu não sei. Talvez... Talvez seja... Eu não sei quanto tempo precisa... Da música pra poder... Pro negócio pegar. É, eles estão de panelinha. Tem que fazer uma panelinha dos paneliners. Quem joga GTA online aí? Se bem que eu teria que fazer outro perfil. Porque esse perfil não é meu. Vai! É, você vai ficar aí também. Foda-se. Peguei outro carro. Eu quero que você se foda. Não vou dar carona também. Insta na delegacia é uma mission roll. Eu não sei o que que é. Só tô indo. Sem tempo, irmão. Nãoworkers Assata na gâinthas. Segura. Assata na gâinthas. Isso foi demais Eu gosto de jogar no... Dirigir assim, eu não sei por que Ah, droga Vou ler o pará Demorou, vou baixar Vamos juntar uma galera O que é? Mexer nos programas 3D? Do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando aí? Eu consigo... Pra mim, dirigir em primeira pessoa é melhor, porque dá pra... Eu vou costurar os carros com mais facilidade Que raiva dessas pessoas, mano Tá, ok, ok E agora? Entre na delegacia, ok Ainda bem que o cara não me viu armado Mano, eu vou ter que... Mano, eu vou ter que... Ah, valeu, gente decidir em frente... Vamos lá Vamos lá Ahn Ah! Ah! Da hora, foi legal isso, eu tenho mais uma vida eu acho Tenho? Ah! Tenho Puta fudeu Nossa senhora Mas o que é que vocês estão falando? Eu quero participar Nossa, eu não vou me mukear agora que os cara estão lá, né? Vou ramelar Não Ah! Tinha um fuzil desde... Desde agora... Desde esse tempo todo Oh! Vai! Vai! Nossa! Sem condição nenhuma Fazendo o quesito para rodar GTA Ah! Ainda sobrou um... Pô, é bem legal jogar online, cara! Eu achei bem interessante isso aí Ah lá! O outro também não conseguiu, né? É, mas tem que ser em grupo mesmo Tem um segundo Eu vou... Modo livre, tem um voto Não! Não! O que que eu fiz? Malditos! Quer jogar de novo esse modo, eu achei muito legal Você de uma jogadora E aí E aí Ok Ah! Preciso de mais jogadores Ah, tá Dá pra ir na configuração do jogo Não, não dá Do último serviço Tá bom Esperando Eu sou frágil, desajeitado Não tenho estado mental Não tenho habilitação O que que será que ele Ele diz que é apático Sem treinamento Frágil Ah tá, tipo assim Cada Cada parte Você vai Você vai desbloqueando Uma parte É Tem que arranjar Umas roupas Foda Eu não sei Como faz isso Ah Fuck this Ah Finally Ali Obrigado. 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 Eu moro. Você é um diabo. Obrigado, cara. Você é um pedaço de mal. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?